E aí pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal, estou aqui mais uma vez no FinchPlanet Tentar cumprir mais uma missãozinha, ver se dá certo aqui, que hoje está complicado Está caindo toda hora o servidor, acho que com um pouco de ajuda da minha internet também Que já não é boa e hoje está pior ainda Na missão anterior acabou concluindo outra missãozinha paralela, que eu queria gravar Mas aí os peixes que eu peguei aleatório acabou concluindo E acabou liberando essa missão aqui para mim Monstro, pegar aqui o peixe preto albino Eu acredito que esse peixe aqui é esse É esse aqui da Lia Deixa eu já aproveitar para adiantar aqui um pouco esse horário Beleza? Vocês vão... eu vou testar aqui Deixa eu ver se vai dar certo Primeiro foi aqui que eu peguei ele Vou usar essa varinha para 5kg mesmo Você pode usar a vara de praia também se quiser Pesca de praia Coloquei o anzal 2 barra 0 Mas acho que poderia ter deixado o anzalzinho, só o número 2 mesmo Consegui aí a... O isca caviar Na missão que concluiu aleatoriamente aí Agora eu preciso pegar... Total de 10 peixes O problema é que os outros peixes também comem essa isca aqui Então eu já perdi uma Ganhei 15, peguei um outro peixe aí Só tem 14 isca para pegar 10 peixes Vamos ver se ele vai bater aqui Acredito que o anzal está grande Ele está beliscando, mas não consegue fisgar Colocar um anzalzinho comum mesmo Tamanho 2 E aí Primeiro peixe na linha, vamos ver se é o monstro. Sim, é ele mesmo, peixinho estranho pra caramba, capturou peixe preto albino, pesa 269 gramas, deixa eu mostrar pra vocês o local que eu estou, já que funcionou, você vai dar tp aqui né, e vai seguir pra direita, tem erro não, vai sair aqui ó, você vai chegar aqui, entendeu, vai vir nessa estradinha aqui ó, vai chegar aqui, em vez de você continuar pra lá pra direita, você vira pra esquerda aqui ó, tem uma pedra aqui ó, bem aqui, não tem erro, você dá tp ali, pega pra cá ó, chegou aqui, volta um pouquinho pra cá, é onde está a pedra aqui ó, beleza, então vamos lá. Olha só, já parece que bateu outro tipo de peixe na linha aí que é o problema. rapaz do céu, deu um puto trabalho pra tirar hein, varinha pra 5kg e o peixe 5kg 319g, vai pegar no azulzinho 2, cara, número 2, acabando com as minhas iscas aí. 1mm, 1mm, 2mm, 3mm, 4mm. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se vier um peixe grande, ele aparece por cima da água. Vamos lá. Boa, missãozinha cumprida. Dez peixes monstros. Peixe preto albino. Tá aí, né? Concluída a missão. Ganhei o XP, o dinheiro, a moedinha e o troféu peixe preto albino. Maravilha. Então, esse foi o videozinho de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou aí de alguma forma, deixa seu like. Compartilha aí com quem ainda quer fazer a missãozinha. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.